A sétima Olimpíada Regional das APAES reuniu competidores de várias cidades. Ao todo, mais de 100 alunos participam da competição realizada em Teofilotone. Estamos competindo entre oito APAES da Regional. Porque nós somos aqui a primeira APAES que surgiu em 1980 e é considerada assim uma mãe. E dessa mãe fomos criando filhos e hoje já somos nove na regional. Uma não pôde competir porque estão passando por algum problema de ordem financeira, mas estamos competindo com oito APAES. E como vocês alcançam um espaço muito grande, é uma expressão que nós temos para dar para todas as pessoas que consideram as pessoas diferentes, com alguma deficiência, pessoas que são às vezes chamadas de pobrezinhos. E aí é uma demonstração de que eles têm potencialidade, eles têm capacidade, eles têm como por si só ganhar independência e ser exemplo principalmente de superação. A competição vai durar três dias. Os atletas vieram das cidades de Malacacheta, Nanuque, Águas Formosas e Carlos Chagas. O objetivo maior é incentivar a prática do esporte, porque nós sabemos que o esporte é um veículo de inclusão social. E também o esporte ajuda muito no desempenho físico, emocional do aluno. E assim, nós estamos em uma expectativa muito grande dessa Olimpíada estar sendo, e começou ontem, né, de muito sucesso. Ao todo, são 120 competidores que estarão disputando modalidades como futsal, natação, peteca e atletismo. Todas as equipes estão alojadas aqui na sede da APAES, no bairro São Jacinto. Nós estamos com oito APAES da regional, todos estão ficando alojados na APAES de Teoflotone. Toda uma estrutura montada, tanto para o recebimento desses atletas, quanto para a realização do evento. Sim, todos os funcionários da APAES estão envolvidos na realização da Olimpíada. Abraçamos essa causa com muito amor, com muita dedicação, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Os trabalhos serão encerrados nesta sexta-feira. Os atletas estão entusiasmados com a disputa. O Hugo Neiva tem 21 anos e é de Teoflotone. Ele veio preparado para a competição. Natação, futebol e corrida. Pretende ganhar todas? Todas. Todas? Está preparado para isso? Estou preparado. É a primeira vez que você participa? Participo. É a primeira vez? É a primeira vez. Já Alexandre Costa tem 26 anos e veio na delegação de Águas Formosas. Ele também treinou muito para a Olimpíada. Corrida, a pateca e futeção. Pretende ganhar? Pretende ganhar. Vai levar a medalha para casa? Sim. Boa sorte para você. Obrigado.